e aleluia glória a deus aleluia deus aleluia glória toda a honra e toda glória seja dada ao nosso deus sauda a todos na paz do senhor jesus decidimos em cima da hora fazer uma live isso uma live abençoada da paz de deus com nossos irmãos nosso irmão em cristo irmão paulo que está aqui comigo nesta tarde aleluia nosso irmão diácono josafá homem de deus vai trazer a palavra para mim e para sua vida o nosso levita do senhor levita de vande ainda tem o nosso sigrana pista aleluia cinegrafista nosso câmera que está atualizando nossos contatos aí vai receber o vai estar respondendo as mensagens que chegaram na nossa live aleluia eu posso estar te abençoando é nosso irmão rafael que está no controle do celular e e que eu posso estar abençoando com a palavra aleluia nada nesta live palavra abençoada viu cabemos de alguns minutos atrás nosso programa estava ao vivo e de santarém para todos os quatro cantos do mundo né participações diretamente da alemanha graças a deus né nossa querida levita senhora que nos nos honrou mandando um dos seus hinos dos seus louvores naquela cantora é na cidade mora na alemanha e mandou um link para nós nós passemos nosso programa na rádio trans benção fm nosso querido edson dantas cantor e compositor também presidente da rádio trans benção e gostaria deixar um versículo para a tua meditação para mim é tua meditação a palavra do senhor jesus segunda crônica capítulo 7 versículo 16 porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias aleluia deus não significa que nós devemos regozizarmos no senhor jesus aleluia abençoado esse dia o meu dia não sei o que você tem passado enfrentado mas eu creio que deus ele sabe todos os seus seus propósitos que ele tem para te dar vamos ouvir uma breve palavra aqui o nosso querido irmão paulo aleluia então vamos ouvir um louvor abençoado perdão mas querido vamos ouvir um louvor abençoado da paz de deus o nosso levita divander aleluia 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 poleleама aleluia salú dos irmãs com o apoio senhor amém Deus possa está abençoando de tocando nesse momento nessa tarde aleluia deus pt tá citando nos ouvindo deus possa ser o encontro com sua vida através desse louvor glória deus aleluia Além do rio azul Aleluia a Deus As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e chuva Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Aleluia a Deus Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e chuva Aleluia 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 Deus Aleluia Aleluia a gente da glória Aleluia a Deus 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 As nações Andarão a sua luz E as portas jamais se fecharão Aleluia a Deus A cidade é de ouro puro, de jasper seu ouro, além do rio azul. Aleluia a Deus! Aleluia a Deus! Que maravilha, meus amados irmãos, quando nós contemplamos a face do Senhor. Vira um pouco nosso querido irmão Rafael. Pegando o irmão Josafá. Isso. Mais pra cá um pouco. Isso, tá ótimo. Que maravilha, quando nós contemplamos a face do Senhor Jesus, lá naquelas ruas de ouro e de cristal. Maravilha!